Nossa equipe de reportagem retornou ao local do acidente na manhã desta sexta-feira. Muito trabalho para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Vamos dar uma olhada como é que está lá. Amanhã desta sexta-feira foi de muito trabalho para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Desde o momento que aconteceu, o SAAI e mais a Secretaria de Obras, todas as equipes ficaram aqui avaliando para a gente entender o que vai fazer. Quanto ao SAAI, a gente está fazendo uma prevenção de segurar a rede para a Secretaria de Obras fazer a estrutura deles, para não haver rompimento. E a gente está com as bombas do centro e os bairros aqui em São Pedro, Cito, desligados para evitar pressão na rede, até que seja concluído os coramentos da nossa rede. Eu creio que hoje à tarde a gente deve ligar, dependendo da evolução da equipe aí. Este comerciante que trabalha próximo ao local, conta que esta é a terceira vez que o buraco se abre no mesmo lugar. A cratera tem aproximadamente 12 metros de profundidade e 10 de diâmetro. A orientação da Defesa Civil é que os moradores deixassem os edifícios. Existe a possibilidade do buraco se ampliar e comprometer as estruturas dos imóveis. Ontem à noite eu reuni com os moradores e conversei com eles, com todos eles, e pedi que eles não pernoitassem, pelo risco da continuidade, da ampliação desse buraco, o que não ocorreu. O prédio manteve ainda a mesma situação, é um solo argiloso, é o que provoca, é o fato do solo que ser muito argiloso. Eles entenderam essa situação, não está interditado o prédio, as estruturas da edificação não foram atingidas não, mas há o risco. Então o prédio está parcialmente interditado, os moradores estão orientados a não ficarem, a não pernoitarem na edificação. E hoje mesmo estarão ocorrendo obras estruturantes no local. Com a interdição da rua, o agente de trânsito Arnaldo Júnior explica como fica o tráfego de veículos nesta situação. No sentido da 7 de setembro, bairro centro, a pessoa deve pegar à esquerda, na rua Graça Aranha, e depois pegar Afonso Pena. No sentido centro-bairro, deve virar à direita, na rua Francisco Salles, e logo à frente pegar a Zé Pinheiro, para descer até os bairros São Pedro e Ciro. É o que eu disse, tanto a Francisco Salles quanto a Oswaldo Cruz servem para entrar à direita e pegar lá a Zé Pinheiro para seguir o itinerário, fluxo. Viu o que o comerciante comentou ali? Exatamente o que eu falava aqui. Ali é a minha rota. Me lembro de ter já acontecido aí. Esse é o terceiro caso. Não de queda de veículo, acidente com pessoas, mas de erosão aí nesse ponto, com certeza. O menino falou ali, falou acertadamente. É umas três vezes que acontece isso aí, nesse mesmo ponto, ali bem na esquina do Estádio Democrata. Isso é um perigo danado, né? Perigo. A previsão ali, pelo que falaram aí, Jarão, até o diretor do SAAI disse aí, o diretor-geral, é telespectador nosso, o Walter Buquerque, ele disse que precisou fechar a água, né? Então, assim que fizeram as primeiras conferências, a água volta a ser religada na tarde de hoje. Agora, a obra já é outra para o departamento, né? É. O Jário está me informando que a nossa equipe vai lá à tarde e o Saulo mostra lá a evolução disso para a gente, no MG Recólogo Mais, porque envolve várias pastas, né? A defesa civil, com a preocupação de um risco ali que pode acontecer de alguma alteração no solo, e isso pode implicar em problemas nas estruturas das casas. Então, a defesa civil é o órgão habilitado para cuidar disso. Tem a Secretaria de Obras, que é quem vai cuidar da obra especificamente, né? Secretaria de Obras de Serviços Urbanos. E tem o SAAI, que é quem cuida dessa parte de água e esgoto aqui da cidade. Como bem disse, é o diretor-geral Walter Albuquerque. Vamos torcer. E aí, a imagem mostrou ali, e ainda caindo essa aguinha, né? De chuva. Aí que atrasa as coisas mais, né? É. É. Ó, essa é a imagem de quando aconteceu ontem, né? A gente vai fazer uma comparação aqui, ó. Essa é a imagem que aconteceu ontem, ó. Ontem estava assim, ó. Aí a nossa equipe voltou lá para fazer a reportagem, com a Vívia. Olha lá como é que já estava, ó. Olha como é que já estava mais... Olha como que ele veio para cá, ele atravessou a rua praticamente, né? Olha! É, gente. Aí tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar cuidado. Vamos acompanhar de perto isso lá.